e aí galera beleza o bairro em mais um vídeo para o canal pessoal bom dia para todo mundo botão de boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo em qualquer parte do mundo estamos indo pra alt uma cachoeira em pleno feriadão dia 15 de agosto e uma curtida uma vez como é que tá se a cachoeira tá tá bem se não se tem água se tá geladinha se tá quente e passar uns momentos lá beleza se você gosta de aventuras né então vem comigo que eu vou filmar tudo que eu puder beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau Pessoas, olha o que aconteceu GT Olha pra isso Agora todo mundo vai parar Esse carro tá aqui já faz um mês Já parado Esse pessoal vai passar Vai parar aqui Fudeu, hein Cássic Working full time on the minimum wage Can cover all the needs to pay And drowning in the weight of everything Of everything And love Is doped in shadows of thoughts With blood Persuading's the only way out Only love can stop the blood Will we ever blindly love Will we ever blindly love The way we blindly build our love E aqui é o Paradise Estamos chegando aqui no Na queda do gigário Em out Espero que eu não caia Porque senão estamos fodidos Vou mostrar pra vocês A cachoeira que tem ali E é muito legal Né, Vânia? Acho que deu ruim A queda d'água A cachoeira não tem água O cara deve ter fechado ali em cima De novo, pá Como é que pode? Isso aqui é uma cachoeira, pessoal Ali, ó E tem um lago aqui Só que isso tem dono E o cara fechou Uuuuh, e cacete Pessoas Pessoas do meu canal Como é que um absurdo desse Isso pode acontecer Isso aqui é cheio de água, pessoal E aqui é uma cachoeira Só que eles trancam ali em cima E aí A gente salta lá de cima E isso é um buraco cheio d'água E hoje não tem nada É incrível É só Só em Portugal mesmo, viu? Se não Se tivesse água Estava cheio de gente aqui agora Oxe, tô caindo aqui Olha Isso é uma cachoeira E fica de água Atence Ali a outra Maria vai comer figo de novo Pois é, people Deu ruim Chato Pessoal, olha a ironia Deus quer O homem sonha A obra nasce E depois ele destrói De novo Fernando Pessoa Pois é, pessoal Saímos dali agora, né? Da cachoeira E vamos ver Onde é que a água Tá trancada Acho que mais Ali pra cima Aqui na Vila de Alte 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 Como eles preferirem Essa sacanagem Que esse povo faz Pleno verãozão O cara me trancar A cachoeira, mano Fogo, pá Isso só acontece Em Portugal, viu? É incrível E a cidade está cheia De turistas Aqui também Entendeu? E o problema, pessoal É que tipo Não é só trancar a água Para as pessoas, né? E os bichos que viviam lá Animais, sapos, cobras, peixes Entendeu? Que vivem na água Aquilo é água de rio, né? Dá muito sapinho Entendeu? Muito peixe pequeno Porque esse peixe Que não faz nem diferença Mas não interessa É uma vida Olha esse morro ali É vida Então tem que Preservar, né? Então o tapete verde ali Naquele morro Incrível Aqui tem uma barragem Nossa, mas até que está mais seco Normalmente aqui são as piscinas, né? Acho que não pode ir ali com a moto Tô falando que tem gente nesse lugar Cheio de turistas Olha o mergulho Tivando? Rehabilidade Put the money's only made When we incarcerate Privatize prisons Create Create life, love, slaves, and love Is cloaked in shadows of doubt With blood, persuading, it's the only way out Only love can stop the blood Will we ever blindly love? Will we ever blindly love the way we spill our blood? Another mass murder in America By a homegrown killer with a soap rifle Doctrine and hate under the teeth All with legal guns Cause we believe in the freedom of having weapons That assist killing sprees And love is cloaked in shadows of doubt With blood, persuading, it's the only way out Only love can stop the blood Will we ever blindly love? Will we ever blindly love? Will we ever blindly love? Will we ever blindly love the way we spill our blood? Yeah, they're filming here They're filming here They're filming here Scream 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 descreasing Scream Scream Pois é pessoal Saindo aqui agora do parque Nessa bagunceira Do nosso domingão Finalzinho de tarde já 5 horas da tarde E vamos Para casa Já deu a bagunça né Mas o sol está brilhando E vai continuar Bom demais Saindo aqui de out Cheia de turistas É Não fomos na cachoeira Né porque Quer dizer fomos né Mas como ela estava seca Fomos ali mais acima Deu para dar uns pulos Deu para se divertir um pouco Bagunçar, brincar Entendeu? Voltar a ser moleque de novo Isso é bom demais pessoal E agora Pegar a estrada de volta para casa né Apesar que é tudo pertinho mesmo né Mas Está valendo Vis boa Primeira saída da Olívia E assim vamos E assim vamos Apesar a ser moleque de novo Apesar a ser moleque de novo Apesar a ser moleque de novo Quase chegando em casa E o calor não para de arder em cima da gente Eu estou aqui sem camisa Porque está mesmo difícil viu Mas é verão né Em pleno mês de agosto Só que cada vez mais Depois também quando começar A chuva E o frio Aí Dói pra caramba Bom Amanhã é dia de trabalhar né Só trabalho mais amanhã Que eu acho que O padrão de ver Está emendado né Hoje Amanhã Porque sábado Eu não trabalho Nem domingo Podia ter emendado tudo né Mas Não né Vamos ter que Trabalhar amanhã E depois de amanhã Já está de fogo Esse final de semana Acho que eu vou fazer Uber Né Ou Globo Qualquer uma das duas Vamos ver como é que vai estar O meu bom humor né E é isso aí Se eu for fazer Eu vou fazer uns vlogs de novo né Gravar para vocês aí As entregas Para ver como é Qual é que é Que até agora Ainda não consegui fazer nenhuma Né Também não tem ido né Porque É longe pessoal Eu estou aqui né Em Albufeira né E a cidade que Que as entregas viram É em Faro né São 30 e tal Que não isso daqui né Então às vezes Dá uma preguiça Do cara Se sair de casa né Lá em Londres Eu saí de casa Já com a entrega né É aqui Quando estiver em Albufeira Também é que vai ser bom né Mas por enquanto O negócio está osso E a gasolina Está acabando né Pessoal Olha para essa máquina Aqui do meu lado Olha Vou mostrar para vocês Olha aí Máquina né Mas tem que ser Você velho Para ter uma máquina Dessa viu O filhinho de papai Porque se não Parece um cavalo né E é assim negada Já estou chegando em casa Bom Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo né Ou Sei lá Se não gostou também Nada mesmo Beleza Eu quero agradecer aí A sua audiência A sua visibilidade Né Pedi para vocês Se vocês não forem inscritos No canal E esse cara Que está parado aqui Porque Ah Já sei Que eu vou estar saindo Se você não for inscrito No canal Se inscreva Beleza Se você gostou do vídeo Aí deixa o seu Seu joinha O seu likezão Maroto Mesmo Aquele comentário Esperto Belezinha Compartilha aí Nas redes sociais Com seus amigos Né Um pouquinho Aqui Do Algarve Né De Albufeira E é isso aí Beleza pessoal Fiquem com Deus Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Fui